Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Immortal Soul E galera, estou aqui para falar sobre dois personagens com muito, mas muito controle Que ajuda muito o time, que é o Yamamoto e a Matsumoto Mas qual é o melhor no quesito controle no geral para se utilizar no time? Então vou estar falando um pouquinho sobre esses dois personagens, já que nós temos a chegada do Tenza Zanguetsu Que vai compor, no caso aqui, o time Dragão, com certeza você vai querer ele no time Dragão Então, esse vídeo aqui eu estou gravando no dia anterior, galera, como vocês podem ver, ele não chegou ainda Não teve ainda a atualização, mas à noite eu vou estar trazendo a atualização para vocês com tudo de bom que chegou E dessa vez sim vai chegar amanhã, eu tinha feito um vídeo ontem, né, achando que ia chegar hoje Só que a gente lançaram aqui que vai chegar amanhã, tá aqui ó, anúncio aqui ó 18 de dezembro, amanhã então galera, tá chegando Tenza Zanguetsu, Kukaku Shiba, novo level, novos capítulos Então tem muita coisa boa para a gente poder fazer aí no final de semana, vai ser top demais, galera Mas antes eu queria trazer esse vídeo para vocês para dar uma dica sobre esses dois personagens Então já chega sentando o dedo no like aí, né cara, dá essa moral aí, deixa o like Seu like é muito importante para ajudar o meu canal Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade Na descrição tem os canais parceiros e as redes sociais Depois me adiciona lá no Instagram, caso você queira fazer alguma pergunta Deixa aqui no YouTube ou posta lá no Instagram que eu vou estar respondendo a vocês, beleza galera? E também tem a loja parceira aqui do canal e caso você queira se tornar membro oficial do canal E ter alguns benefícios exclusivos é só clicar embaixo, seja membro Galera, vamos que vamos! Olha só, vamos começar a comparação então entre Yamamoto e Yamatsumoto Se você quiser que eu compare algum outro personagem, quer dizer, outros personagens, melhor dizendo Em outro vídeo aí, beleza? É só colocar no comentário Ah, Sky, compara tal personagem com tal personagem para ver qual é o melhor Vou ver se eu trago mais vídeos de comparações para vocês, beleza? Então, vamos seguir aqui para dragão, que aí fica um pouquinho mais fácil para a gente Cadê? Yamamoto e Matsumoto Tanto um personagem quanto outro, obviamente, são dragões e são personagens de técnica, galera Personagens de técnica Vamos que vamos aqui Primeiramente, aqui na Matsumoto, muito simples, muito fácil de você conseguir upar isso daqui Botar rosa, muito fácil mesmo, não é difícil Já do Yamamoto aqui, você não tem um desses daqui Isso aqui é uma desvantagem, porém vai chegar para a gente com certeza aí Talvez um outro Aizen ou não sei Talvez um Wonderwise, beleza? Também pode ser que chegue aí para a gente completando aqui isso aqui Então, eu não acredito que vai demorar muito para a gente completar esses laços Vamos lá No Yamamoto aqui, a especialidade dele é dano, queimadura, vertigem e redução de fúria Beleza? Já aqui na Matsumoto, como vocês podem ver, é defesa e silêncio em grupo Mas não é só silêncio, vocês sabem muito bem A gente vai estar falando também da arma dela Vamos lá aqui, começando com as habilidades, galera Primeira constelação aqui Durante o desafio Sereitei, as taxas de bloqueio e penetração de todos os personagens aumentam No caso dela, é desafio Sereitei Já dele aqui, a força do crítico e do bloqueio de todos os personagens na arena E guerra que empaste aumenta 0.8 Muito roubado, muito bom Aqui no seu espírito marcial laranja A taxa de acerto de efeito de todos os personagens aumenta 3% Ou seja, você vai ter mais chances da silêncio, mais chances da confusão Top demais Vamos ver aqui na Matsumoto agora Já na Matsumoto, a taxa de acerto de efeito de todos os personagens de técnica aumenta 3.35% No caso dela, são os personagens de técnica No caso dele aqui, de todos os personagens Então, com certeza dele é melhor Porém, é mais difícil de você botar um personagem UR dourado Só pra lembrar Vamos partir agora para as habilidades Aqui no combo ou na skill do Yamamoto No caso dele aqui, causa dano a um inimigo Show de bola Tem 20% de chance de causar vertigem no alvo atacado por um turno E causa 60% do dano extra no personagem de defesa Então ele é anti-personagem de defesa Continha de 20% Não é nada absurdo É uma continha considerável? É, mas nada se compara no caso da Matsumoto Se você quer um personagem mais dano Beleza? Matsumoto Yamamoto vai te compor na skill O maior dano Se for também contra personagens No caso aí de defesa Show? Agora controle mesmo Matsumoto Matsumoto é muito controle Essa mulher tem muito controle, gente Aqui na skill Aprimoramento dela é de ataque Embora que eu acho que Eu não concordei muito com isso aqui Por quê? Porque na especialidade dela Está escrito defesa e silêncio em grupo Show? Porém, quando você vem para a habilidade dela Aqui da terceira estrela É passiva universal É de ataque Não faz muito sentido Não faz muito sentido Mas Já o de Yamamoto aqui Dano Queimadura, vertigo e redução de fúria Dano O que você imagina? Vai ser o quê? Ataque Não O dele é aprimoramento de vida Enfim Para mim isso aqui está trocado Deve ser o contrário Mas beleza Vamos seguindo aqui Para o especial Aqui começa o roubo Galera Aqui começa o roubo Deixa eu falar primeiro da passiva aqui Que aí completa um pouquinho aqui No caso no especial Vamos para a passiva do Yamamoto Galera Quando o Yamamoto sofrer ataque Quando ele for atacado Tem chance de causar queimadura Beleza? Então atacou ele Você tem uma grande chance de causar queimadura Aí ó Tá vendo? A chance de queimadura 36% Eu nem tenho liberado Deve ser praticamente quase 100% Quando você liberar isso aqui Vamos lá Por um turno Quando o Yamamoto estiver no campo de batalha Aumenta em 5% a precisão de efeito De todos os personagens de técnica Então se ele estiver no campo de batalha Todos os personagens de técnica Vão pegar mais 5% de precisão de efeito Isso é muito, muito bom, cara E é bastante coisa 5% parece pouca coisa Mas é muita coisa Vai ajudar muito Às vezes um silêncio Um com a confusão A vertigem Salva a sua batalha Entendeu? Então isso aqui é importante pra caramba Ele é praticamente aqui O capitão do time de técnica Show de bola Ele, galera Ele é importantíssimo Importantíssimo Para combar com o Tenza Zangueto Muito importante Porque o Tenza Zangueto Aí se beneficia muito De status de mobilização E o Yamamoto Faz com que Você consiga dar Mais status de mobilização Beleza? Vamos seguindo aqui Cadê? Agora vamos Aqui, ó Esqueci de falar aqui, ó Dano de queimadura Igual a 5% do limite de vida No caso aqui do Yamamoto No caso aqui da Matsumoto, galera Não é também uma passiva fraca, não Olha isso aqui Quando ela estiver no campo de batalha Galera, é um detalhe muito importante Muita gente não se atenta pra isso Quando ela estiver no campo de batalha Se ela morrer, galera Todos esses efeitos vão ser retirados Só funciona quando ela está Literalmente no campo de batalha Beleza? Tem que estar lá Se ela morrer, já era Show? Reduz o ataque dos homens da equipe inimiga A minha tá reduzindo aqui, ó Praticamente 9% O ataque é bastante coisa Show Quando o Shinigami feminino da sua equipe Lançar seu especial Tem 8% de chance de causar confusão Parece pouco Ah, Sky 8% O que é 8%? É coisa pra caramba Ainda mais quando tem personagens que atacam em área Como minha Yashiro Uma Neliel Beleza? Geralmente minha Neliel aí Consegue pelo menos uma vertigem Ou uma confusão Isso quando ela não mata, né? Aí já não faz muito sentido Já mata ou já era Show? Esse aqui no caso da Matsumoto Vamos para o Yamamoto O especial do Yamamoto Que pra mim é um dos especiais mais fortes Assim Em quesito dano Beleza? Dá muito dano Pra um personagem de técnica É claro, galera Nada se compara O especial da Neliel Que é uma coisa absurda Eu sei Mas o especial dele é bastante forte Principalmente, galera Pra ele ser praticamente O primeiro boss Realmente Do jogo Nós já estamos Pô, já passou milhares de boss Aí já Novos personagens Já lançaram com várias habilidades E ele continua sendo um personagem muito top Por isso que eu falo aí Que o dano dele é muito bom Já que ele foi lançado há bastante tempo Vamos lá Causa dano a todos os inimigos Beleza? Causa queimadura no alvo atacado Então ele vai dar queimadura por dois turnos em todo mundo Cada alvo atacado tem 20% de chance de diminuir 300 de fúria Galera Cada alvo atacado Cada um vai ter 20% de chance de diminuir 300 de fúria 10% de chance de causar vertigem Dando extra A taxa de provocar redução de fúria A taxa de vertigem aumentada após despertar da sua arma Vamos olhar a arma dele aqui Olha só Cada alvo atacado tem 30% de chance de reduzir 300 de fúria É muita coisa E 15% de chance de causar vertigem Cada alvo Então cada personagem vai ter essa chance aí Que é muita coisa, cara Pra cada um é muita coisa Vamos agora pra Matsumoto, galera Matsumoto aqui, ó Causa dano a todos os inimigos Beleza Tem 22% de chance de causar silêncio É bastante coisa Parece pouco Mas ela dá muito silêncio Show E tem 8% de chance de causar confusão no alvo atacado Então ela também tem chance de causar confusão No caso, quando está com a arma despertada Vamos dar uma olhada aqui Porque a minha está com a arma despertada Tá vendo? Ó O dano dela seria, na verdade, 18% Dano não Desculpa A chance da silêncio seria 18% No alvo atacado por um turno E depois haveria um aumento de dano E as chances da confusão Ela dá bastante confusão, cara A minha ajuda muito É uma personagem muito boa Muito boa mesmo Agora, analisando Vamos lá Vamos analisar agora Os dois personagens Já que a gente já leu a habilidade deles Vamos analisar Yamamoto tem mais dano do que a Matsumoto Isso aqui não tem dúvidas Se você está procurando um personagem que tem bastante dano Entendeu? Que tem um controle legal Não é o melhor controle do jogo Mas é um controle muito bom Ele vai amplificar a habilidade dos outros personagens Vai dar dano contínuo Então ele tem um pouco de tudo, galera Um pouquinho de tudo Show? Já a Matsumoto Ela é a redutora de ataque dos personagens homens da equipe inimiga Se você tiver ela no seu time Se você tiver bastante personagem feminina Ela vai bufar confusão aí para as personagens femininas Então as personagens femininas vão passar a dar confusão no seu especial Isso também ajuda muito Muita, muita coisa mesmo Muita coisa, galera Te fala porque eu tenho um time feminino Você sabe Então ajuda pra caramba Então ela vai fazer isso Ela tem redução de defesa Ela tem muito silêncio Beleza? Ela tem silêncio Tem confusão também Quando você está com a arma despertada dela O dano dela não é absurdo Mas o controle é sensacional Chega a pegar Às vezes eu peguei Acho que foi 5 personagens 4 silêncios E uma confusão Tem noção que um personagem Pode fazer Uma Matsumoto bem empada Pode fazer aí Entendeu? Então É uma personagem de maior controle Pra mim É a personagem que tem maior controle no jogo Diferente da Yamamoto Que ele é meio dano Meio controle Ele não tem assim um fixo Ah não É dano puro Ah não Ele é controle puro A Matsumoto não tem muito dano Mas dá um danozinho legal Mas dela é controle puro Galera O negócio dela é controlar o jogo Se você quer uma personagem aí Controladora A Matsumoto é a melhor opção Então entre os dois personagens Galera O melhor é o Yamamoto Obviamente Isso aí não tinha o que discutir Eu acho que você Quando você viu o vídeo aqui Você já imaginava Que o Yamamoto Seria melhor Com relação a dano Agora se você está procurando status Aí no caso de mobilização Galera Silêncio Entra no status de mobilização Sky Olha aqui Silêncio Não pode agir Tal, 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 tal Confusão Deixa eu botar aqui Eu acho aqui Status de mobilização Pô, cadê o status de mobilização Aqui, rapaz? Aí Deixa eu ver Se o que ele tem aqui Escrito Vertigem Que madura Não fala, rapaz Status de mobilização Aqui Não fala Ninguém quer falar Status de mobilização Qual é o problema de falar? Vai falar aqui Contenção Aqui Tá, beleza Não fala status de mobilização A gente sabe o que é status de mobilização Então, tá tranquilo Aí entra silêncio Entra paralisia Vertigem Confusão Enfim Entra tudo o que faz Haja uma paralisação De algum movimento do personagem Seja o silêncio Seja o movimento por completo Beleza Então tudo isso aí Vai entrar na conta, galera Tudo isso entra na conta Beleza Então Matsumoto Se você quer um personagem Totalmente de controle Precisa de arma Para ficar assim Boa Tem que botar arma nela Não adianta Para ela ficar roubada Precisa da arma Show de bola Então Se você quer um personagem Com muito controle Que vai ajudar um time aí Talvez até algumas personagens Suas femininas Que estejam no time Vai reduzir ataque Controle absoluto Aí você pode botar Do chado nela O que acontece? Ela passa a dar Confusão Silêncio E também vertigem Ai não Eu quero aí que ela Sei lá Atire rage Bota do Hanataro Então ela tem essa Como assim Essa flexibilidade Devido às Warsouls Então Ela é muito roubada Porém galera Aqui no quesito Personagem sim Completo O Yamamoto É um personagem UR Da queimadura Beleza Então ele tem muita coisa Boa galera Tem muita coisa boa mesmo Entendeu? Então O que você pode fazer nele? Você pode botar também No Hanataro E amplificar Seria um Warsoul de amplificação Você vai amplificar A retirada de folha Que ele já tem Pode botar do chado Para amplificar a vertigem Que ele já dá Entendeu? São opções Ou você bota da folha também Junto com essas Ou não Você pode botar da folha Junto com essas Para amplificar ainda mais A habilidade dele Fora que ele amplifica A habilidade dos personagens Em campo Entendeu? Ele é muito roubado Muito roubado mesmo Embora seja o primeiro boss Que eu considero Do jogo Ele continua roubado Até hoje Até hoje galera Mas enfim O que você quer dizer com isso Sky? Entre Matsumoto e Yamamoto Entre Matsumoto e Yamamoto Yamamoto A melhor opção Matsumoto A opção mais barata Que vai te trazer Um resultado também Muito bom Por que eu digo isso? Porque a Matsumoto Você vai conseguir aqui Você pode escolher aqui E botar Só vir aqui Selecionar E facilmente Você consegue colocar Facilmente também não Mas de maneira bem mais fácil Do que Yamamoto Você consegue botar A Matsumoto Seis estrelas Beleza? A minha está cinco estrelas Eu nem estou focado nela Se você focar nela Você bota ela tranquilamente Seis estrelas Já o Yamamoto Você vai gastar Muita coisa Fora que a arma da Matsumoto Você pega Às vezes de graça Na Guerra Kenpachi Aqui na Gashapon Você pode comprar Então Pela facilidade E no time feminino Principalmente A Matsumoto seria melhor Do que a Yamamoto Em controle também Agora no geral Fazendo a conta toda O Yamamoto seria melhor Até porque Como eu falei com você Está chegando o Tenza Zangetsu E o Tenza Zangetsu Precisa de status de mobilização O que isso quer dizer? Você precisa enfiar personagens Com status de mobilização Para ele dar mais dano Show? Quanto maior Mais status de mobilização Maior o dano Que ele vai dar Amanhã eu vou estar fazendo Com certeza Talvez amanhã não Porque amanhã eu vou fazer Vou trazer esse vídeo aqui de manhã À noite tem a atualização Que vai ser amanhã de manhã Na sábado de manhã Devo estar trazendo análise Do Tenza Zangetsu Vou falar tudo para vocês Vou dar várias dicas Vou dar até algumas dicas Possíveis aí De futuros times femininos Femininos não Futuros times Dragões né Futuros times dragões Com o Tenza Zangetsu Que para mim Se ele vier Galera Com as habilidades Que estão falando aí Vai ser um divisor De águas Entre o time aí Dragão E os outros times Vamos aguardar Entendeu? Devido as habilidades dele Serem muito fortes E ser um personagem Que começa atacando Você imagina Uma Neliel Cara Estou imaginando Uma Neliel Atacando No início da partida Para você ter noção Mas galera É isso aí Eu espero que você tenha curtido Espero que você tenha gostado Se você gostou Cara Senta o dedo no like aí Dá essa moral Se você não é inscrito Se inscreva no canal Ativa todas as notificações Galera Para não perderem uma novidade Eu trago vídeo De Bleach Todo dia Beleza? Com todas as novidades aí Provavelmente Ou amanhã Ou À noite né Talvez à noite Não Amanhã vai ser É sexta-feira É sabadão Provavelmente Eu devo estar trazendo Uma Uma live para vocês Fazendo aqui Um novo capítulo Que deve estar lançando Que é o capítulo 23 E também os capítulos Elites aqui Tá vendo? Que vai liberar Após o capítulo 23 Então vamos aguardar Que sabadão Eu devo estar trazendo Uma live para vocês Fazendo o capítulo 23 Não vou fazer amanhã galera Porque vai ficar muito em cima Vou chegar do trabalho Eu ainda vou ter que gravar O vídeo mostrando a atualização Vai ficar muito em cima Para eu fazer uma live Mas com certeza No sábado Vai ter live galera Beleza? E é isso aí Se você curtiu Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E se quiser se tornar membro oficial É só clicar aí embaixo Seja mesmo Galera Até o próximo vídeo Valeu Até o próximo vídeo E aí Até o próximo vídeo